Muito bem, já está aqui no telão do Bande Cidade a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça e o tema é demência. Ô doutora, muito boa tarde, vamos entender o tema, o que é demência? Boa tarde, Adilson. Demência, geralmente ela está relacionada a um quadro em que a pessoa tem uma alteração de alguma área da cognição dela, levando a um prejuízo das atividades da vida diária. Então, por exemplo, é um déficit, por exemplo, de memória ou um déficit nas palavras, a pessoa tenta lembrar a palavra e ela não consegue. E isso começa a trazer um prejuízo para ela em alguma função do dia a dia. Ou é um déficit da mobilidade dela e aí ela não consegue mais andar distâncias. Então, uma demência, ela está relacionada a uma alteração cognitiva, mas uma deficiência de atividades diárias. Doutora, a demência tem um estágio da vida que a pessoa está mais suscetível e qualquer pessoa pode ter o problema de demência, como é que é? Então, aí a gente tem que caracterizar as demências, né? Existem aquelas demências em que a gente tem fatores que podem, que a gente não consegue mudar e tem fatores que a gente pode mudar e que podem ser susceptíveis. Então, por exemplo, uma demência pós-traumática. Então, a pessoa sofreu um acidente de carro e ela teve uma sequela do crânio, né? Um trauma no crânio. Essa pessoa, independente da faixa etária, ela pode desenvolver uma demência pós-traumática. Uma demência por AVC, né? Hoje em dia a gente vê pessoas mais novas, pessoas com 40 anos, 45, com problemas de pressão e já apresentando risco de AVC ou já tendo AVC. Então, assim, em geral, as demências, elas tendem a aparecer quando nós estamos mais velhos, né? Então, a partir dos 60, dos 75, a gente já começa a apresentar, podemos apresentar, né? Alguns sintomas que surgiram uma demência. De acordo com o avanço da idade? Com o avanço da idade. É por isso, então, que a gente vai aprofundar agora mais no atendimento na área da geriatria, né, doutora? Vamos começar a entender aí esse público especificamente, mas é bom sempre deixar bem claro para a audiência. A doutora já contribuiu e bastante, dizendo quais são as faixas etárias que estão suscetíveis. Na realidade, tem várias possibilidades e várias causas, né? Na área da geriatria, eu queria entender um pouco mais a importância dessa área. As pessoas têm se preocupado em buscar um profissional dessa área para agrosticar as patologias com mais precisão no início, por exemplo? Então, relativamente, a nossa área, ela é mais nova, né? As pessoas, muitas, a grande maioria das pessoas, elas não estão tendo ainda noção da importância do que é a geriatria, do geriatra, na sua vida. E aí, muitos me perguntam, qual é a sua especialidade? O que você faz? Eu falo assim, olha, eu cuido de pessoas com mais de 60 anos, é com um objetivo. E qual que é o meu objetivo? É tratar, prevenir e até mesmo dar maior qualidade de vida aos idosos. Aqueles que estão hoje considerados pela Organização Mundial de Saúde com mais de 60 anos. Então, assim, o nosso objetivo é acompanhar quem já está com alguma doença, né? Então, pressão alta, uma diabetes, a gente acompanha, tentando estabilizar essas doenças e promovendo saúde a esses idosos. E a gente também tem a função de prevenir com orientações aqueles que não têm doenças crônicas ou alguma outra alteração. Doutora, quais são as queixas mais comuns no consultório, quando a senhora é procurada? Olha, o que a gente tem muito visto é a questão de esquecimento, né? O medo, por que está esquecendo as coisas? E aí a gente vê a preocupação da pessoa assim, Doutora, eu não sei onde eu coloquei a chave, eu ponho a chave num canto e eu não sei onde é que eu pus. Eu coloquei a chave, eu não lembro o nome de uma pessoa que encontrei com ela, que já conhecia. Então, assim, essa é uma das grandes queixas. A maioria das queixas tem a ver com essa questão de memória. Doutora, mas todo esquecimento, ele está relacionado a um tipo de demência ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Então, a gente pode olhar assim, o esquecimento, ele pode ser um sinal de demência, mas nem sempre está relacionado. A gente tem que excluir outras causas. Então, por exemplo, ansiedade, ela pode causar esses esquecimentos. Um quadro de estresse, seja estresse emocional, seja um estresse até mesmo profissional, porque a gente tem visto idosos com 70 anos trabalhando, sustentando a família, pode ser por uma questão hormonal. Então, a gente tem que avaliar a função tireoideana da pessoa, do idoso, para identificar, ou até mesmo uma questão estrutural. Às vezes, está tendo algum tumor cerebral, alguma questão no cérebro que pode estar desenvolvendo esses esquecimentos. A gente tem que descartar as primeiras causas, para que depois eu defina. Não, é uma demência. Doutora, o diagnóstico da demência se dá através do psicossocial, da mente do cidadão, da avaliação propriamente, ou tecnicamente, a questão de exame de imagem, hoje, com os avanços da medicina, como é que é possível isso? Olha, assim, no consultório, no nosso ambulatório, a demência, depois que a gente descarta todas as outras causas, então, eu solicitei exames laboratoriais, eu conversei com um idoso, eu conversei com a família do idoso, eu fiz uma investigação das queixas que estão acontecendo, e do contexto que está acontecendo essas queixas, principalmente de esquecimento, depois dessas queixas já definidas, depois que a gente já reconhece tudo isso, a gente começa a pensar em exames laboratoriais, para descartar as situações secundárias, e a gente também pensa, sim, num exame de imagem. Mas não é o exame de imagem que me define se o paciente tem ou não demência. Vai ser mais uma questão comportamental associada a um declínio das funções. Então, o paciente antes, ele conseguia ir sozinho no supermercado, e agora ele chega lá e ele se perde, ele não lembra o que ele está fazendo lá, a família queixa que esse paciente, ele está ficando com o humor muito alterado, a gente vai fazer uma investigação. Então, assim, são queixas diárias que nos fazem levar a essa possibilidade do diagnóstico. Doutora, o Alzheimer é um tipo de demência? Existem outros? Sim, sim. Hoje em dia, o Alzheimer, ele é uma das demências mais comuns, ou pelo menos mais diagnosticadas que a gente tem. Mas a gente tem o Parkinson também, que tem outras características, né? Não necessariamente a demência, ela precisa de evoluir com esquecimento. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele é como se fosse um departamento, uma empresa com vários departamentos, em que cada departamento é responsável por uma função. Então, tem certas demências, em que elas vão estar relacionadas a um prejuízo do departamento de fala, né? Então, ao comprometimento do comportamento, então a pessoa fica mais desinibida, ela fica uma pessoa que era mais recatada, uma senhora, né? Ela começa a falar mais sobre sexualidade, ela começa a se sensualizar mais. Então, a gente tem que ficar atento a essas situações, porque existem outros tipos, sim. E aí a gente vê, hoje, mais comum, né? Doença de Alzheimer, o Parkinson, a gente vê também doença de corpos de Levy, a doença frontotemporal, que está muito relacionada ao comportamento e à questão de fala do idoso. Então, assim, existem vários outros tipos de demências, mas as mais comuns hoje, que não são reversíveis, hoje a gente fala mais Alzheimer e doença de Parkinson. Doutora, o tratamento do idoso, como é que é feito? E falando em tratamento, principalmente, tem cura à demência? É uma grande questão e algumas pessoas estão até mandando mensagens aqui perguntando. Então, a demência, algumas, aquelas demências que possam ser reversíveis, né? A gente pode até tentar reverter um pouco o papo. Mas, na grande maioria das vezes, as demências, elas evoluem. A gente não tem cura para a doença, hoje ainda, a gente não encontrou essa cura de demência, seja Alzheimer, seja frontotemporal, seja pós-traumática. O que acontece é assim, a gente tem medicações e tem situações, metas, que permitem com que esse idoso não tenha um avanço acelerado da demência. Então, nós temos medicações que freiam um pouco a evolução da demência, mas também nós temos outras etapas dentro do tratamento da demência que vão favorecer muito esse idoso. Então, a gente vai ter envolvido aí o fisioterapeuta para evitar que esse paciente fique imóvel, né? Por mais cedo, mais precoce. A gente tem psicólogos que vai trabalhar a parte de cognição, a parte de motora fina, a parte emocional, a nutrição é muito importante, a fonoaudióloga. Então, assim, são áreas que vão estar envolvidas no tratamento da demência, de um paciente demente. Doutora, sobre os cuidados que a família deve ter com uma pessoa que está atravessando esse momento, que já está nesse estágio, que tem algum tipo de demência, o que a família pode fazer para contribuir, pelo menos no equilíbrio, para que a doença acabe não avançando, e um pouco mais adiante sobre essa questão. As brincadeiras que envolvem justamente o esquecimento, que é muito comum a gente ficar satirizando algumas ações, que às vezes acaba sendo engraçado em um determinado momento, algumas questões. Também atrapalha? Isso reflete diretamente na pessoa? Ou não tem um estúdio científico que fala sobre isso? Então, o diagnóstico de demência, seja ela Parkinson, seja ela corpo de libido, seja ela qualquer Alzheimer, ela cai geralmente na família como uma bomba. Inicialmente, há uma desestruturação daquela... da configuração que a família tem. E aí, geralmente, quando a gente pensa já na demência, a gente já pensa já lá naquele estágio final, em que o idoso, ele já não consegue mais movimentar, ele não é mais capaz de se alimentar, ele fica só acamado. Mas, hoje, cada dia mais, a gente está conseguindo, a gente tem conseguido, através, tanto de exames laboratoriais, quanto de... a consulta médica, avaliação médica, avaliação psicossocial, diagnosticar esses quadros de demência quando o paciente, ele ainda é independente. Quando ele... a gente fala, quando ele ainda é funcional, quando ele ainda consegue fazer isso, né? Ir ao banheiro sozinho, vestir a sua roupa sozinha. Então, assim, a gente tem conseguido, mais cedo, fazer esse diagnóstico, e aí nós somos capazes, junto com a família, de proporcionar metas e estratagemas para que a família consiga, em cada fase da doença, ir se ajustando, e permitindo com que o idoso, ele fique mais tempo ativo. Então, por exemplo, fisioterapia para o idoso que começou com a possível demência de Parkinson é muito importante, porque o fisioterapeuta, ele vai ter a função ali de promover equilíbrio para esse idoso. Na família, ele vai dar direcionamento. Então, por exemplo, olha, agora, a partir de hoje, né, como tem risco de queda, a gente vai precisar de colocar barras de segurança no banheiro, retirar os tapetes de dentro de casa. Aliás, o idoso não deve ter tapete em casa, né, porque o risco de queda é muito grande. Manter o idoso mais ativo por mais tempo mesmo num quadro de demência, aí ela quer cozinhar, mas ela esquece que o fogo está aceso. No meio do cozimento, ela sai de lá e esquece, ou tira a panela do fogo e deixa o fogo lá aceso, doutora. Como é que eu vou fazer? assim, olha, ela precisa de se manter ativa, deixe ela fazer, mas com supervisão, né. Então, assim, nosso objetivo, junto a um paciente demente num estágio inicial ou moderado, é fazer com que ele tenha a sua funcionalidade dentro daquele momento preservada. E isso, às vezes, é muito angustiante para a família, porque, às vezes, eles não têm, a maioria das pessoas, eles não têm essa noção de que é uma evolução lenta, né. Em média, e a tratamento, uma demência, ela vai levar entre um diagnóstico, porque ela já tinha antes, e até o estágio final, vai aí, pelo menos, uns 10 a 15 anos, dependendo. Cuidado, se tem conhecidos, né. E, com isso, a gente vai trabalhando em cada etapa, a família, o emocional, né, tanto da família quanto do idoso. Porque é muito complicado para uma família quando a filha vê que a mãe não mais a reconhece. Quem é você? Né, isso causa no cuidador, no familiar, um desgaste emocional. na hora do banho, né, a dificuldade que eles são, eles são muito resistentes ao banho. Então, isso vai gerando um estresse emocional na relação até entre o idoso e o cuidador, que geralmente é a família. E aí, aí entra essa equipe multidisciplinar que deveria ter acesso a todo, que todos os idosos demenciados deveriam ter acesso a uma equipe multidisciplinar que a gente fala. Em que é o psicólogo que vai dar esse suporte, em que é o nutricionista, em que é o fono, porque vai ter etapas em que o idoso, ele vai ter que mudar a consistência da alimentação, né, e isso aí é avaliado pela fonoaudióloga. A parte da motora e o enrijecimento que o idoso começa a apresentar quando vai evoluindo para um quadro de imobilização, o fisioterapeuta, ele trabalha essa parte, né, uma fisioterapia passiva. Super esclarecedor. Quero agradecer, doutora. É uma doença que tem um grande, uma grande, eu diria, as pessoas ficam aterrorizadas diante dela. Mas a gente precisa de ter calma, né, acima de tudo. para aprender a conviver com a doença tratando adequadamente, né, doutora? Ter o carinho, né, entender que aquele paciente que está ali, ele realmente está doente. Perfeito. Olha, muitíssimo obrigado, conversei um pouco aqui com a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça, esclarecendo um pouco sobre a questão da demência, ela cedeu um pouquinho do seu tempo lá no consultório, no Complexo Hospitalar Central. Muito obrigado, doutora, espaço sempre aberto para a gente falar sobre esse assunto, tá? Eu que agradeço, estamos sempre às ordens, precisando é só chamar. Perfeito, então, é sempre bom falar de saúde, saúde preventiva, né? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto